Bom dia, estamos indo pra praia que o dia finalmente abriu, mas não tá dando pra confiar muito, porque a qualquer momento pode começar a chover. Esse é o look, a bolsa que eu mostrei pra vocês a cear, colarzinho de ursinho que eu fiz, que eu ganhei. Passei protetor no rosto e passei um pouco do blush da Larissa Manuela só pra dar uma vida. E também a gente que me sobrancelha. É isso, já estamos indo. Ontem à noite não terminei de ler porque os meninos foram dormir e desligaram a luz, mas só falta isso, aí eu trouxe pra praia pra terminar logo. Eu não achava que eu precisava de uma continuação de assim que acaba até ler esse livro. Foi muito bom ver que as coisas deram certo no final. Estamos esperando, os outros chegaram, o Gabriel já entrou no mar. O que você tem a dizer, Gabriel? A água tava ótima. Não entrou, Mi? Não, tá. Só os pés. Entendi. Só os pés. Ela achou dois reais, verdade, ó. Boiando na bar. Boa. E você, pai? O que você tá fazendo? Você tá comendo quibe? Tá lá alto, tá longe. Comendo quibe! Tá abrindo mais o tempo, agora até saiu um solzinho. O que? Boa, Gabriel. O seu? Não. Mas normalmente abre todas, inclusive essa. O pessoal já está aqui. Estamos no mar. E a gente lembrou de trazer a GoPro ou não? Então dá pra eu gravar no mar agora pra vocês. Só tenho que lembrar de trazer pra praia. Me pediu mais um quibe. E eu tô esperando chegar meu pastel. Pois é. E eu pedi de queijo, porque eu lembro que outros anos era queijo com orégano. Mas aí, não falta o que eu pedi de um decente. É carne de beira com queijo. Estamos voltando para casa. Pegamos sorvetinho. Achei que tá tendo bem. É banana com chiclete. O meu é coco. Cabel com coco. Do Gabriel, o chocolate. Boa, tutu! Cheguei, gente. Chega a garrafa da minha mãe. Tô aqui bebendo. Porque eu bebo pouquíssima água quando tô viajando. A gente levou cheia pra praia, mas acabou. Eu já tô me achando mais bronzeada, ó. Já tô com marca aqui de biquíni. Já tô com marca aqui. E já tô me achando mais bronzeada. A gente vai vendo a diferença entre os vlogs. Que eu nunca estive tão branca. Igual agora que eu cheguei aqui. Já caiu mais chuva, mas o tempo ainda tá aberto. Moinha! Quando eu comprei minha câmera, ela veio com um microfone. E quando chegou, eu lembro que eu até testei o microfone pra saber, tipo, o nível da qualidade. Mas nunca consegui identificar muito. Porque, assim, além de vir o microfone, ele vem com um frufruzinho, que é um redutor de ruídos. Mas eu nunca uso a câmera com ele. Porque eu fico com medo do áudio ficar ruim. O que, na teoria, era pro microfone melhorar o áudio. Mas eu tenho a sensação de que ele pega o áudio mais... Focado, mais, tipo, centralizado. Ele não pega muito áudio do todo. O que, dependendo da situação, é bom. Mas pro meu caso de vlog, às vezes, não é tão bom. Dá pra conectar o microfone na câmera e deixar ele nela. Mas dá pra usar, tipo, igual eu peguei aqui agora, com ele assim. Daí eu tô falando aqui com o microfone, pra gente ver se vai dar muita diferença. E agora eu tô falando sem microfone, pra gente ver se tem muita diferença. É isso, vamos avaliar. Está aqui uma coisa pra gente ver, realmente, a... Qual a palavra? A eficiência desse microfone. Não é eficiência. Olá. Por que que não é eficiência? Porque é eficácia. Eficiência é errado. O que significa eficiência? Uma coisa diferente de eficácia. Mas qual o significado? Difícil dizer. Então não dá pra primar o que você não sabe. Eu sei, na minha cabeça, você não sei definir. O Gabriel sabe a diferença. Você ir pra termos mais médicos. Não sei se vale pra tudo. É, eu vou fazer uma imagem de medicamento, né? Não, eficácia... Tipo, eficiência tem a ver com custo-benefício, entendeu? Entendi, eu tava fazendo errado. Eu não tava trazendo o microfone pra responder. Vamos fazer a gente testar o microfone. É, fazer igual a menina do TikTok. Nome, idade, sexualidade. Ou aquela, o que você tá escutando no seu fone. Nossa, imagina, alguém me para da roupa. P. Oi. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. Eu tenho 13! Boa. Acabou a água. Acabou a água da caixa d'água. Não está subindo água. Não tomamos banho. Meus pais foram inteligentes. Tomaram banho primeiro. Eu acho que fizeram de propósito. Pietra, meu pai e minha mãe fizeram de propósito. Eles arquitetaram um plano pra deixar todo mundo fedido. Vamos, então, jogar uma palavra ou uma música. Como a gente joga? Só um minuto. Um minuto. Não, não é isso. A gente joga depois, gente, ó. Mas, por enquanto, pra ninguém precisar levantar e fazer nada, a gente vai jogar uma palavra ou uma música. Como a gente faz? Eu acho que vai ser melhor a gente sair mesmo pra comer, porque senão vai ter que pedir pizza, viu? Tem. Eu vou deixar pra ficar com o dia que eles planejarem alguma coisa, entendeu? Uma palavra ou uma música? Mas, como a gente faz? Tem algum aplicativo pra sortear alguma palavra aleatória? Não. Não vai ter que sair na palavra. Não, deve ter. Deve ter, mas é melhor... Deve ter. Tipo, random words. Se você quiser perguntar, eu vou aí. Mas a gente pode... A pessoa escolhe a palavra. Tá, então alguém fala alguma palavra. Amor. Amor da minha vida. Daqui até a infância. Não, mas todo mundo tem que ir pra falar assim. Ah, todo mundo fala uma música? Eu achei que era. Não, até a primeira pessoa acertar. Amor, I love you. Ah, já foi. Amor, I love you. Acertou primeiro o ganho? Ah, não sabe ficar assim não, foi gente. Foi mal, senão eu já falava uma palavra. Agora eu falo a palavra. Feta a perna, Gabriel. É... Avião. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu. Agora a Fi fala a palavra. Namorado. Se você quer ser, meu... Namorado. Lica, lica. É bem essa mesmo. Vai, Gabriel. É, sou eu. Ah... Cheguei a tomar banho. Hoje, ó, tô falando que eu já peguei um sol. Mas eu não fiquei deitada no sol, não. Mas só de ter ido pra praia, entrada no mar, já fiquei... Coloquei por enquanto o mesmo short de ontem, porque eu não sei se a gente vai sair. Daí coloquei... Vixi. Coloquei a blusinha verde. Agora, Liana, cadê quem tem? É... Tá caindo o disjuntor. Vamos ficar em casa. Daí meus pais vão na padaria pra comprar coisa pra fazer cachorro-quente. Aí eu vou junto pra gerar mais conteúdo pra vocês. Pelo menos tá só com cebola e azeite, sabe? E põe o mousse, perfume, põe o celular, pago micelar. Hello, Mirella. E as crocas da Renan? Igual da C&A, né, o tecido? Chope demais. Gente, meus pais... Meu pai não. É, meus pais não. Meu pai tá assistindo a ouvir os quilos lá dentro com as crianças. Cê achou passando ou cê colocou? Achou passando, Ana Sônia? Ô, pai, como é que cê achou passando? Por acaso. E cê tava falando disso antes, né? Ele, ah, cê já assistiu meus quilos, Ana Liana? Hora que a Pietra trouxe o seu pratinho, se cê já quiser que você revir, não tá tão quente. Eu tenho meu prato já. Você tá com muita fome. Então serve, pode servir. A Liana tá terminando. Nossa, eu só... Tchau. Obrigada pela energia pra tentar arrumar o que tá errado. A gente não sabe o que tá errado. E eu vou comer o meu... Calma. Comer o cachorro quente. Problema resolvido. Vamos de volta. Pode deixar o olho escuro. Mas tudo bem. E isso, eu acho que já já eu vou encerrar o vlog. Eu só não vou encerrar o vlog se a gente for jogar perfil. Aí eu gravo um pouquinho pra vocês. Entendeu? E depois em sério. A gente vai jogar perfil? A gente vai jogar perfil? Tô com muito sono e ainda preciso editar esse vlog pra vocês porque como eu tô de férias, eu tô aproveitando. Eu ia encerrar o vlog nesse momento, mas a gente vai jogar e aí eu não vou encerrar mais. Eu ia falar que como eu tô de férias, eu tô tentando postar os vlogs no mesmo dia que eu gravo. Não sei se eu vou conseguir continuar fazendo isso, mas eu vou tentar. Esse é o que mais... Oi, gente. Você quer o que? Um papo de água pera? Pessoa. Tá embaralhado esse negócio? Não. Sou eu? Chuto? Não, você escolhe o mar. Eu quero 15. Ah, você sabe, né? Ah, eu acho que quero... Como é artista aí? É porque eu não conheço. Escolha um jogador pra avançar três casos. Eu? Não, e a regra é assim? Tem que ser ele mesmo? É, né? Pode ser ele mesmo, né? Onde começa a gente aqui, né? Pode começar. Não sei o que é, não. É, eu quero mais 20. Uma medalha de ouro nas mãos de Olavo Bilac. De 96? 36. 1936. Um. Doze. Doze. Façam por mim 77 quilômetros das mais famosas autoestradas autobá. Autobã. Autobá. Acho que é autobá. É... Já vou encerrar o vlog de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem um like. Se inscrevam no meu canal. E aí a outra foi o prazo. Depois da... A milen... Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? May not... Obrigado. Um.